Especulação financeira no sistema mundial agroalimentar, conflitos por terra e por água no Brasil, esvaziamento populacional do campo, novos padrões contemporâneos de biopirataria, superexploração e trabalho análogo à escravidão, pobreza rural, alto padrão de consumo de agrotóxicos, degradação social e da natureza. Tudo isso vem à tona cotidianamente como pistas de que a questão agrária passou a ocupar um novo lugar na conformação do padrão de desenvolvimento brasileiro. Em breve, o próximo lançamento da editora Weng. Desenvolvimento e questão agrária no Brasil. Problemas do passado e dilemas para o futuro. De Frederico Daya Firmiano. Abertura Weng Obrigado.